Damos a Ti, Pai, por estarmos reunidos aqui nesta noite, nesta localidade, tão gostoso estarmos aqui. Como Pedro disse, quando o Senhor subiu com ele ali naquele monte em Israel e apareceu ali Moisés e Elias no dia da transfiguração, e depois que se ausentou Moisés e Elias e que ficou só o Senhor, e que aquela voz disse, este é meu Filho amado em quem me compraso. O vosso filho disse, Senhor, bom estarmos nós aqui, glória em Teu nome. Senhor, que coisa maravilhosa estamos aqui reunidos nesta noite, nos Teus pés, nesta localidade, onde Tu prepara todos os meses, esta querida Irmandade. Aqui vem povo de muitas localidades, alguns de perto, alguns de muito longe, mas com o único intuito, ó Deus, de cantar, de louvar, de dar glória, de ouvir a Tua Palavra. Senhor, saia daqui revestido do Teu poder, revestido da Tua graça, da Tua virtude. Senhor, tem muitos no nosso meio, que são nossos amigos, testemunhados, visitas, parentes dos irmãos, ou mesmo nossos filhos que estão aqui, nossos netos, que ainda não são batizados, mas tem prazer de estar aqui neste culto de evangelização. Senhor, quero aqui nesta noite, Senhor, para ouvir um conselho Teu, uma Palavra Tua, para que eles possam também sentir a Tua presença e a cada dia possam se aperfeiçoar para um dia o Senhor completar a obra nos Seus corações também. Senhor, perdona as suas faltas, somos errantes diante de Ti, mas confiamos em Ti e na Tua misericórdia. Pai, abençoa os pedidos e oração desta noite. Muitos pedem por tribulação, por causas, por infelidades, testemunhados, acidentados e famílias. Glória em Teu nome, atende o clamor do Teu povo, aquele que pede e se aconfiar em Ti, da Tua misericórdia. O que o Senhor diz na Tua Palavra, preste e você recebe, busca e encontra, bata e a porta vai se abrir. Senhor, abra a porta da misericórdia desta noite. Atende o clamor do Teu povo, o genito do Teu povo, o próprio Teu nome, e manda a libertação.